E a primeira matéria do programa tem a ver com a questão da imunidade parlamentar. É que desde sábado, dia 21, os candidatos que vão disputar as eleições municipais não podem mais ser presos. É a chamada imunidade eleitoral que vai ficar em vigor até o dia 8 de outubro. Entenda. A regra está prevista no parágrafo do primeiro artigo 236 do Código Eleitoral, lei número 4737. Os candidatos que disputam as eleições não poderão ser detidos ou presos durante os 15 dias que antecedem o primeiro turno, que será dia 6 de outubro. Nesta reta final, para manter o equilíbrio dela, se colocou alguns destaques na legislação eleitoral na impossibilidade de se prender candidatos nas eleições municipais. Isso para que evite prisões arbitrárias, para que evite a violação ao princípio da paridade das armas. Então, 15 dias antes da eleição, até dois dias depois da eleição, os candidatos não podem ser presos. Então, a partir do dia 21 de setembro até o dia 8 de outubro, os candidatos não podem ser presos, salvo se for pego fazendo algum crime em flagrante delito. Antes do prazo previsto na lei, a Polícia Federal realizou a prisão de 36 candidatos comandados de prisão em aberto em 10 estados do país, entre eles o Piauí, Maranhão, São Paulo e Paraná. Os crimes relacionados a esses candidatos envolviam tráfico de drogas, crimes sexuais, poste legal de arma de fogo, dentre outros. No caso dos eleitores, o prazo que proíbe a prisão é de cinco dias antes das eleições, que neste ano estão em disputa os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.